Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown. Quase não estamos de volta, quase não estamos de volta. Saiu uma atualização gigantesca do FactoryTown aí, que quase virou outro jogo. O desenvolvedor poderia soltar isso como DLC. Mudou completamente a mecânica do jogo, mudou completamente. Tudo que você aprendeu, FactoryTown, você pode esquecer que já foi. Produção, base, construção da base, pode esquecer tudo. Mudou completamente, é outro jogo. Antes de entrar nessas mudanças, o que eu já quero começar fazendo aqui? Quer dizer, eu já vou começar entrando em uma mudança, que é habilitar aqui a nova pesquisa, que é a educação cívica. Que a gente não tem nenhuma, é claro, porque não tinha antes da última vez que eu gravei. Então eu vou habilitar aqui a educação cívica. O que isso vai permitir que eu faça? Vai permitir que eu construa mais bases. Fora isso, para a gente continuar evoluindo a série, eu tenho que fazer aqui a pesquisa da transmissão de mana. Vale a pena eu trazer uma esteira para cá? Não vale, não vale, porque depois que a gente terminar a pesquisa da transmissão de mana, eu posso levar esses cristais através de tubos de mana. Então não faz sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas caravanas, mas eu estou com medo de ser muito longe e a caravana não conseguir entregar. Deixa eu fazer um teste aqui da caravana. Ela vai pegar daqui e vai entregar direto na escola. Oi? Aqui não, acho que é muito longe. Oi? Beleza, foi. Ok. Vamos colocar aqui mais. Então ali eu consigo carregar 32, né? Aí 3, 6, 9, 12. Porque são 100 cristais. Então todo mundo aqui se carrega de tal de mana e entrega lá. Beleza, depois a gente pode só cancelar essa entrega. São quantos cristais? São 100 cristais mesmo. Beleza. Voltando aqui agora. Vamos lá. Quais foram as atualizações? É difícil até explicar, mano. De tanta coisa que é. Bom, primeiramente a gente pode construir mais de uma base agora, né? As bases agora, conforme você vai pesquisando o centro cívico, você pode ir aumentando a quantidade de base. As bases agora, elas possuem especialidades. Tá? Clicando na base aqui, ó. Essa aqui tá sem especialidade nenhuma. Se eu clicar aqui, ela me fornece 9 especialidades. 2, 4, 6, 8, 9 especialidades diferentes ela me fornece. Agricultura, florestador, mineração. Cada uma muda um aspecto do jogo. Então se eu focar na agricultura, nesse centro da cidade, eu vou dobrar a produção desses itens que estão sendo mostrados ali. Se eu focar no florestador, eu vou duplicar também a produção desses itens que estão ali. Assim vai, ó. Mineração, esses itens de produção básico, né? Comércio, que seria esse aqui que eu tenho agora, que precisa de 25 casas, ó. Tá vendo? Cada um tem a sua necessidade, ó. Então, os edifícios necessários para a agricultura. Duas fazendas, um pasto e cinco casas. E a pesquisa de agricultura. Florestador. Dois florestadores, cinco casas. E o florestador. Mineração, duas minas e cinco casas. E processamento. Eu preciso de uma serralheria, um unho de cereais, pedreira e dez casas. E assim vai. Tá vendo? Cada um tem sua especialidade. Então, acredito que para essa configuração de base que eu tenho aqui, essas 30 casas, o ideal seria o quê? Seria o comércio. Só que eu não preciso de moedas. Porque eu tenho bastante moedas já armazenadas. Isso aqui seria para, não sei, para basicamente... Sabe quando você tem muito item e você está precisando de moedas para tirar mais itens brutos? Deve ser basicamente para isso isso aqui. Mas para eu conseguir fazer essa aqui, eu ainda preciso da educação cívica level 1. E preciso de uma taberna. Tá vendo aí que a taberna está marcada ali como não tem ainda? Então, se eu vier aqui e colocar uma taberna... Vou deixar assim. Olha o que vai acontecer agora aqui com a especialidade de comércio. Tá vendo? Ficou tudo marcadinho ali. Então, eu tenho mercado, tenho loja comum, tenho taberna e tenho mais de 25 casas. No caso, eu tenho 30. Agora só falta a pesquisa da educação cívica. Então, essa é a primeira mecânica que foi alterada. Então, não estaca, tá? Eu fui no Criativo para testar. Não estaca... Está fazendo ali as pesquisas. Faço o trabalhador aqui. Beleza. Não estaca as produções entre cidades. Então, se eu intercalar uma produção, por exemplo, de mineração com uma produção de... Na verdade, eu não testei se a intersecção estacava. Como aqui, ó. Aqui está pegando a parte ali da indústria ali, né? Então, se eu colocar esse daqui com a especialidade de indústria... Está vendo ali? Ele vai melhorar praticamente tudo que eu produzo, ó. Na indústria. Então, eu preciso de duas forjas e uma loja de máquinas. Só que ele não está pegando a loja de máquinas ali porque não está conectado por ruas, tá? Então, esse é o problema aqui, ó. Eu tenho que conectar os edifícios por ruas. Não é só estar dentro da área. Tá? Então, já complica um pouco mais que eu teria que levantar todas essas esteiras. Né? Mas depois eu vou testar a intersecção. Se eu interseccionar uma base, né? Um centro da cidade com outro centro da cidade. Se as construções que ficam na intersecção entre essas duas, com especialidades diferentes, elas produzem dobrado. Porque pra eu produzir dobrado com essa daqui, esse meu centro da cidade aqui, ele tem que ser a especialidade de processamento... De processamento não, de indústria. Né? Mas de qualquer maneira, eu não tinha me atentado a esse detalhe de que precisa ser no alcance de ruas. Eu não sei se a rua precisa encostar ou se precisa estar nesse alcance verdinho aqui, ó. Seria até interessante fazer um teste já agora. Eu tenho essa forja aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer essa rua... Até aqui... Ó, tá vendo lá? Ó, até onde alcança lá. Isso aqui é uma forja, né? Não, celeiro. Cadê a forja? Pode estar aqui, pô. Deixa eu ver se alcança lá. Pegar aqui essa rua aqui. Vou dar uma pingolada nela... Pra cá. Eu não vou encostar na casa. Vou deixar no range da casa. Vamos ver. Ah, ali tá fora, pô. A mina também tá fora. Tem algum outro que tá dentro aqui que eu posso só chegar com a rua perto? Esse aqui. Será que aquela mina lá ficou valendo? Deixa eu ver. É, mineração. É, tem uma mina que tá valendo lá. Pera aí. Então, o teste que eu quero fazer é esse aqui, ó. Aqui tá fora do range? Ó. Vamos ver se a mina tá valendo aqui. Especialidades, mineração. Tá valendo a mina, ó. Mesmo sem a estrada encostar. Porque tá dentro do alcance da mina. Tá vendo? Mesmo sem encostar na mina, ó. Se eu tirar essa, essa e essa aqui, eu acho que já não tá mais valendo. Indústria, mineração. Olha lá, a mina ficou zerada. Porque não encostou o verdinho ali, ó. Se eu colocar mais um bloquinho. Colocar mais um bloquinho aqui, ó. Aí, o verdinho de alcance da estrada. Era aqui, na verdade, né? Aí. Não. Era o bloco ali mesmo. Não sei o que aconteceu. Aqui, ó. Ó, se eu colocar aqui, ó. O verdinho da estrada. A estrada não precisa encostar. Só essa área aqui, ó. Esses três blocos de distância. Se encostar na construção, já tá valendo. Isso eu não tinha me atentado. Vamos ficar sabendo. Mineração. Ah lá, tem uma mina no alcance, ó. Então, se eu quiser usar o processamento. Não processamento, não. A indústria aqui. Eu preciso de duas forjas. De alcance, né? Eu preciso de duas forjas no alcance. E uma loja de máquinas. Só que aí, eu acho que elas têm que estar no meu... Ó, fiz a pesquisa aqui da base nível 2. E já vamos ver o que precisa pra fazer a base nível 3. Porque eu tava no debug e eu só fui fazendo as coisas... Sem preço, né? Bom, vocês pararam aqui por quê? Ah, caramba. Só entra 20 cristais, né? Carrega tudo aqui. O que você fez aqui, mano? Alcançando? A altura tá dando, né? Tá. Tem 20 cristais. Tá fazendo a pesquisa. Tinha parado a pesquisa. Tive a impressão que a pesquisa parou. Ó, esse aqui... Ele já tá vazio. Então, eu já posso deletar. Esse aqui. E os outros continuam agora entregando. Beleza. E a pesquisa... Selecionar a receita. Aqui, ó. Educação nível... É caramba, é caro, hein? Eita, rapaz. Carinho. Bota aqui pra fazer. Educação unicívica nível 2. Então, agora... Eu posso colocar mais um centro da cidade. Se não me engano... Não é muito caro. Então, eu vou ver aqui. Edifícios. Ah, ele custa 40 placas de madeira reforçada. Então, você só consegue fazer a pesquisa da educação física... Da educação física... Da educação cívica. Muito provavelmente, quando você tiver com a base... Acho que no nível 3 só, você pode fazer a pesquisa de base. É... Acho que é mais ou menos isso. Então, pra gente já testar... Hum... Tem um probleminha, hein? As fazendas pra ficar no alcance... A ruazinha vai ter que entrar na fazenda. Vai ter que chegar até a fazenda. Então, vai ter que ter pelo menos um bloco aqui, ó... Conectado na fazenda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó... Já que aqui é a minha fazenda principal... Eu vou colocar esse outro centro da cidade aqui, ó. Posso movimentar ele depois. Não tem problema. Vamos dar os upgrades que precisa. Beleza? Ó... Dentro da área desse centro da cidade aqui... Pra agricultura, eu preciso de duas fazendas e um pasto. Tá vendo? Não tá conectado em nada. Mas se eu pegar essa ruazinha aqui... E espetar ela aqui... Também não alcança. Tá vendo? Porque ficou um bloquinho de distância da fazenda ainda. Mas se eu tirar esse daqui... Copiar este bloco por aqui... A partir desse momento... Já estou conectado na fazenda, né? Agricultura... Ah lá! Uma fazenda. Beleza. Então, se eu pegar essa rua aqui... Isso aqui é só teste, tá? Não quer dizer que vai ficar assim, não. Vou pegar essa rua aqui. Já é lá pra cá. Assim... Já ficou no alcance do pasto? Com três blocos. Um... Dois... Três... Não. Vai faltar uma rua. Aqui. Ficou no alcance do pasto. Especialidade. Agricultura. Vai faltar só as casas, né? O problema é que as casas viram um problemão, né? E aí você tem que espalhar as casas. Como é que você vai fazer as entregas nas casas? Hum... Tá, eu vou fazer... É só pra testar mesmo. Então deixa eu colocar uma fazenda aqui. Duas fazendas. E agora eu vou puxar cinco casas pra cá. Então eu vou movimentar isso aqui. Duas... Duas... Três... Caramba! Quatro... Cinco. Certo? E já foi, né? Especialidades. Agricultura liberou. Aí eu posso selecionar a agricultura agora. E aí eu vou dobrar a produção. Peraí, vou colocar sem especialidade primeiro. Sem especialidade. E aí, aproveitando pra mostrar agora como é que funciona o novo esquema da produção, né? Vocês estão vendo que apareceu esse iconezinho aqui, né? De unidade de trabalho. O que é unidade de trabalho? A unidade de trabalho é quantas unidades precisa pra produzir determinado recurso por segundo. Então, pra eu produzir... É... Um trigo por segundo, eu preciso de duas unidades de trabalho. Então, se eu tenho 14 unidades de trabalho aqui, então isso quer dizer que eu tô produzindo 7 trigos por segundo. Tá? Isso quer dizer que eu tô produzindo 7 trigos por segundo. É assim que funciona. É bem simples. Eu achei que melhorou muito. Tá? Achei que melhorou muito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vamos dobrar essa produção. Vamos ver. Agricultura... Vou dobrar a produção agora. Colher a agricultura. Vamos ver. Isso aí não, hein? Tá funcionando isso aqui mesmo? Especialidade de agricultura. Ó, agricultura. Duplica a produção de receitas relacionadas. Ó, o trigo tá ali, ó. Na receita. Eu preenchi todos os requisitos. Será que não funciona? Ah, tá. Eu acho que, se eu não me engano, os recursos... É... Eu acho que dobrou sim. Dá pra ver que tá saindo mais... Aqui, ó. Dobrou. Ah, não. Ele não dobra a produção. Ele dobra aqui, ó. Ele tá produzindo agora com a mesma força de trabalho. Ele tá produzindo um trigo a mais. Então isso quer dizer que com... Ah, mano. Então, putz. Melhora muito a economia. Porque isso quer dizer que com o mesmo plantio eu consigo produzir o dobro. Eu não vou colher duas vezes mais rápido. Eu vou colher na mesma velocidade, só que produzindo o dobro. Putz, melhorou. Melhorou. O problema é só as casas, né? Como é que eu vou fazer entregas nas casas agora se eles não compartilham... É... Por exemplo, esse mercado aqui. Se eu mudar o Town Center pra cá... Ele tá vazio. Se eu mudar ele pra cá no range desse mercado... Vamos ver se vai compartilhar. Ah, eu tenho que plugar aqui com ruas, né? Ok. Não, não compartilha. Não compartilha. Ó, ele tá entregando pra esse aqui, ó. Inclusive, ele não só não compartilha, como ele anula. Ó, ele tá mostrando que esse aqui tá ligado a 10 casas. Esse aqui tá ligado a 25 casas, que são essas daqui. Então, tecnicamente, esse aqui tá pegando tudo que tá no range dele só. Ó, tá pegando só o que tá no range dele, que são 10 casas. São essas 5. Mas só que ele deveria fazer as entregas daqui pra cá. Mas não tá acontecendo nenhuma entrega. Então, realmente, não estaca, ó. Não dá pra... Pra fazer as produções... Utilizarem a mesma entrega. A partir do momento que eu tirar esse cara daqui... Eu acho que esse aqui volta a entregar em 25 casas. Quer ver? Tira ele daqui. E põe ele aqui de volta. Ó, 25 casas. É. Se você intercalar o centro das cidades... No mesmo edifício, ele não vai fazer a entrega. Caramba, mano. Vai ter que pensar aí nos negócios aí pra fazer esse troço. Mas eu gostei do esquema aqui, viu? Eu gostei. Porque, ó agora, como é que ficou minha produção aqui, ó. Não para agora. Porque tava dando umas travadinhas, né? Ó agora. Agora não consigo gastar. Eu não tô conseguindo gastar o trigo que eu tô produzindo. Colhendo a mesma quantidade. Eu, mano, adorei isso aqui. Ficou muito bom. E agora tá sobrando... Olha aí, ó. E dobra todo... Nossa! Dobra tudo, mano. É verdade. Aqui, ó. Dobrou o frango, dobrou o couro, dobrou a carne, dobrou... Mano, isso aqui vale muito a pena. Mas o único problema vai ser as entregas das casas. Vai ter que fazer um esquema aí. A locomotiva vai ter que ser muito usada, hein? Vai ter que ser bem pensada a locomotiva. Mas, mano, olha lá. Tá sobrando... Sobrando o material, ó. Eu não tô conseguindo usar o que tem disponível. E a cozinha... Pra eu fazer... Dobrar essa produção da cozinha aqui... Eu preciso... Eu precisaria que esse centro da cidade aqui... Ele seria processamento, né? É. Processamento, ó lá. Eu preciso de... Mas não tem cozinha no processamento. Beleza? Base nível 3. Peraí que agora eu fiquei curioso. Federação, processamento... Indústria, conhecimento... Arte. É arte, ó. A cozinha é arte. Eu tenho uma cozinha já aqui nesse alcance aqui. Eu posso até colocar os edifícios que precisa. Mas precisa de 15 casas, ó. Eu até posso colocar os edifícios que precisa. Mas... Eu tenho que trocar a especialidade. O que estragou esse sistema... É o fato das casas. De precisar que as casas... Estejam no alcance. Porque a gente não pode construir mais casas que o necessário. Então, quer ver, ó. Por exemplo. Eu posso ter... É... De qualquer maneira vai estragar a felicidade. Porque a gente não vai conseguir fazer todas as entregas nas casas. Ó, já zoou a minha felicidade, já. Putz, mano. Esse negócio das casas, acho que... Putz, a ideia é boa, mas acho que casa não é legal. Deveria ser outra coisa. Como é que tá a pesquisa aqui? Ó, tá parada. Por que que os caras não estão entregando? Eles estão colados aqui, ó. Será que é a altura? Doideira, mano. Essas caravanas aqui. Ó, minha filha. Entrega aqui, ó. Certo? Ó o rolê que tá dando. Porque não passa aqui, ó. Nesse local. Eu não tinha colocado pra fazer a entrega, né? Acho que eu tinha colocado pra retirar. Aí, boa. Ainda tá em 53, ó. Episódio inteiro esperando essa pesquisa. Tá. E aí, pra fazer... Pra gente continuar evoluindo agora, a gente precisa da base nível 8. Nossa, a base tá nível 7. De 40 livros mágicos. Eu tenho couro. Tô produzindo bastante couro, ó. Tá vendo? Tá saindo aqui, ó. Tá saindo desse pasto aqui. Que deve tá dobrada. Ah, não. O couro não dobra. O couro é processamento. Não é agricultura. Pô, sacanagem. O couro ser processamento não faz muito sentido, não, né? Não, tá dobrado sim. Ah, esse não tá ligado em ruas. Pera aí. Ah, tô aprendendo. Ó. Deu? Ó. Um, dois, três. A partir daqui, se eu fizer uma rua que conecte... Aqui já era. Vou estar lá no centro. Ah, dobrou aqui, ó. Tá produzindo dois couros agora por quatro rações. Caramba, pro couro isso vale muito a pena. Pro couro isso vale muito a pena. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso produzir o livro mágico. Pra produzir o livro mágico, eu preciso terminar a transmissão de mana, né? Porque eu preciso do encantador. E o encantador precisa de mana. Ó, tá bloqueado, ó. Poder da mana. Enquanto não liberar o poder da mana, não vai. Pra eu liberar o poder da mana, eu preciso da transmissão de mana. Que aí vem junto, né? Ó. Transmissão de mana, ó. Olha lá, ó. Libera lá, ó. Desbloqueia transmissor de mana. Receptor de mana, que caíram por terra nessas duas estruturas. Não usa mais no jogo, né? O conector de mana. O tubo de mana. E o poder de mana. Então eu preciso terminar essa pesquisa pra continuar evoluindo no jogo. Não tem jeito. Enquanto isso, enquanto eu vou estar fazendo essa pesquisa, deixa eu ver aqui. A felicidade agora, ela não é mais global. Ela é centralizada. Deixa eu ver. Se eu construir um mercado aqui, esse mercado vai passar a entregar em cinco casas. Certo? A minha produção aqui é lenta. Apesar de estar sobrando ali um pouquinho ali na saída ali. Porque tá sobrando carne já. Esse cara aqui tá trabalhando com o poder do vapor já. Tem seis ovos no armazenamento dele pra produção. Será que vale a pena eu entregar só aqui com uma... Vou gastar o que eu tô entregando lá do outro lado, né? Ai, mano. Tô... Indignado com esse negócio de ser obrigatório as casinhas na área. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer um cluster, né? Vinte e cinco casas, cinco casas. Vou movimentar esse mercado pra cá. E o mercado ficar dividindo a área. Cinco casas ainda, ó. Mas ele tá dentro da área dessa base aqui, ó. Tá vendo? Ele tá intercalado, ó. Então, realmente não funciona. Realmente não funciona. Deixa eu tirar esse mercado daqui. Ele vai tentar entregar aqui, né? Na verdade. Ele tá mostrando que é uma... A base de cinco casas com especialidade de agricultura aqui, ó. Putz, fiquei agora chateado, hein? Caramba, ia dar pra fazer uns negócios muito loucos se não tivesse essa obrigação de ter as casas. Eu acho que deveria pedir mais edifícios. Mais edifícios, mais fazendas, mais pasto, sei lá. Mas... Mais casas zoa a entrega. Mas obriga você também a melhorar o seu sistema de entregas, né? A gente pode, de repente, entregar tudo o que precisa nessa base aqui, mudando o sistema de entregas. Só que aí a gente teria que fazer, tipo, mais afastado das coisas. Teria que girar, né? Eu até posso fazer mais uma base aqui e ela ser focada na produção aqui de... Vou aumentar essa área aqui. Aí, liberou. Ok. Agora com essa pesquisa eu posso aumentar minha base pro nível oito. Só que pra aumentar minha base pro nível oito eu preciso do quê? Eu preciso de couro pra fazer o livro. Preciso de uma oficina. Uma oficina. Essa oficina, ela vai trabalhar o poder do vapor o máximo possível que der, né? Porque eu tenho gente sobrando. Vou usar um impulsor aqui. Aqui é no F3 que tá aqui, ó. Vou usar um impulsor. Vou colocar o couro pra dentro. Selecionar aqui a receita. Produção de livro. Mas eu preciso produzir as páginas também. E as páginas... Tá. Não é um problema não. Aqui não é. Eu só... E acertar aqui. Posso fazer. Posso acertar esse terreno. Agora eu tô rico, né? Tá acertado aqui nesse terreno. De qualquer maneira, depois eu vou baixar tudo. Acertar esse terreno aqui. Ó o dinheiro, como vai. E aí, em vez desse cara ser aqui... Trazer ele pra cá. E aqui eu vou colocar... Serralheiro. Essa vai produzir... Selecionar a receita. Papel. Esse esquema agora de precisar das ruas. Ficou interessante. Pra precisar das ruas ficou interessante. Mas o que eu não gostei foi precisar das casas. Tem o florestador aqui. Bacalha. Aqui. Cara, aqui eu acho que eu... Tempo da conta. No patch note tá escrito, tá? Que é difícil de... Que sugam recurso... A produção ser afetada também. Sugam os recursos naturais. Então, esse impulsor, ele vem pra cá. Já tem couro suficiente. Falta aqui pra produzir papel. Nada. Tá produzindo o seu cabeção. Três aqui. Traz o papel pra cá. E aí eu faço agora... Aqueleirinho. Pra entregar... Pra entregar... Aqui. Beleza. Agora eu tenho livros. Só que eu preciso produzir... Além do livro, pra depois produzir o livro encantado, né? Eu preciso produzir... Tá dando conta o papel? E aí, mano? Tem pra hoje. Eu preciso produzir... O tubo de vapor. O tubo de vapor não. O tubo de... De mana. Pra fazer o tubo de mana, se eu não me engano, é na refinaria alimentar. Tal... Não. É na... Forja mágica. Fornalha mágica. Acho que é. Tá aqui, ó. Eu preciso de... Ixi, isso aqui é melhor eu produzir lá embaixo, lá, hein? Tem mana aqui? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. É mais fácil eu fazer aqui, né? Tem mana aqui, ó. Dá uma alisada nesse terreno. Aqui. Só deixar essa aguinha aqui pros poços. Tá aí. Tá aqui. Ó o dinheiro indo, meu amigo. O dinheiro vai. Beleza. Então eu tenho que levar esse cara pra cá. Preciso de uma mina. Legal, eu coloquei a mina pro lado certinho, né? Mas tudo bem. Dessa mina eu preciso de uma... Dessa mina eu preciso de uma... Essa fornalha mágica, ela vai produzir cristal, mana. E aí o cristal de mana, ela já produz o tubo de mana. Só que eu tenho que trazer tubo de mana pra cá. Preciso de tubo, né? Preciso de tubo de vapor, ó. De vapor e muita madeira. Moeda azul eu tenho bastante, então tá tranquilo. A moeda sai do banco, né? Então, esse cara aqui. Tem mais gente aí que tem mão de obra. Aqui. Trabalhar com o máximo de cara possível. Eu preciso de árvores. Aqui tem bastante, ó. Só pra eu produzir meus tubos, né? Que senão também não dá pra evoluir. Bastante madeira, inclusive. A produção inicial aqui eu vou colocar o máximo possível. Dezão. Aí, boa. Aqui eu começo a produzir meus cristais de mana. E pra cada cristal de mana só falta o tubo. Agora que eu vou trazer... Daqui. Aí, beleza. Peraí, por que que não tá... Pegou aqui. O agarrador. Preciso. E... Agora eu coloco aqui o teleirinho. Assim. E... Assim. Opa! Ah, tá. Ainda bem que ele... Tá vendo? Se fosse antigamente, aqui já ia começar a sair os itens que tem dentro. Mas eu quero só tubo de mana. Aí, beleza. Deixa eu trazer um vaporzinho pra cá. Vapor. Maria, me empolguei aqui. Peraí, já acabou o episódio já, mano. Tô aqui, viajando aqui. Ah, não é mais o T que movimenta a tela aqui, mano? Traz um vapor... Daqui pra cá. Assim. Tubo de mana. Tendo armazenado já. Olha isso aqui. Perfeito. Perfeito. Tudo funcionando. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. Já estou produzindo meus tubos de mana. E aí, no próximo episódio, a gente já usa eles pra começar a manusear essa mana aí. Produzir meu próprio... É... Minha mana, né? Produzir o encantador pra começar a encantar itens e a gente passar pro endgame, né? O endgame é quando você começa a encantar os itens. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Beleza? Valeu. Olha eu. What's in the end? Again and again. I feel it in ways of all...